Olá, você está assistindo a mais uma videoaula do Laboratório de Eletrônica. Se você quiser aprender mais sobre o mundo da eletrônica, acesse o nosso portal no endereço www.labdeeletronica.com.br. Lá você encontrará muitos vídeos, artigos, notícias, tutoriais, quizzes e tudo mais relacionado ao fascinante mundo da eletrônica. Neste vídeo, nós vamos deduzir a expressão da carga no indutor. É possível demonstrar experimentalmente que a indutância é igual à variação do fluxo magnético dividido pela variação de corrente. E pela lei de Faraday, sabemos que a tensão no indutor é igual à variação do fluxo magnético dividido pela variação no tempo. Isolando a variação do fluxo magnético nesta equação, temos que a variação do fluxo magnético é igual a L vezes DI. Isolando a variação do fluxo magnético nesta equação, temos que a variação do fluxo magnético é igual à tensão no indutor vezes DT. Agora, temos duas expressões para a variação do fluxo magnético. Então, é correto escrevermos da seguinte forma, L vezes DI é igual a VL vezes DT. Isolando VL nesta equação, temos que a tensão no indutor é igual a L vezes DI dividido por DT. Esta é a expressão da tensão no indutor. Num circuito RL, temos a seguinte configuração. Uma fonte de tensão V, uma resistência R e um indutor L. Pela lei de Kirchhoff das tensões, sabemos que a tensão no resistor mais a tensão no indutor tem que ser igual a tensão na fonte. A lei de Ohm nos diz que a tensão no resistor é igual a R vezes I. E demonstramos qual é a expressão da tensão no indutor, que é igual a L vezes DI sobre DT. Tudo isso igual a V. Se dividimos os dois lados da equação por L, temos que R vezes I dividido por L, mais L dividido por L vezes DI sobre DT, é igual a V dividido por L. Podemos cortar, cancelar L nesse trecho da equação e isolarmos DI e DT. Então DI sobre DT é igual a V sobre L menos RI sobre L. Podemos trabalhar essa equação para chegarmos no seguinte resultado. DI e DT é igual a menos RL vezes menos V sobre R, mais I. Então nós tínhamos DI sobre DT é igual a menos RL vezes menos V sobre R, mais I. DT é igual a menos RL vezes DT. Podemos integrar os dois lados da equação, chegando a integral de zero a I. de DI dividido por menos V sobre R, mais I, que é igual a menos RL vezes integral de zero a T, DT. Esta integral resulta em LN de menos V sobre R, mais I, de zero a I, que é igual a menos RL. Esta integral aqui resulta em T menos zero. Continuando a resolução, LN de menos V sobre R, mais I, menos LN de menos V sobre R, é igual a menos R sobre L vezes T. Esses logaritmos, LN de menos V sobre R, mais I, dividido por menos V sobre R, que é igual a menos R sobre L vezes T. Usando a função inversa do logaritmo, temos que menos V sobre R, mais I, dividido por menos V sobre R, é igual a E elevado a menos R sobre L vezes T. Isolando I nessa equação, chegamos a I é igual a menos V sobre R, vezes T, mais V sobre R. E colocando V sobre R em evidência, temos que I é igual a V sobre R, vezes 1 menos E elevado a menos R sobre L vezes T. Portanto, portanto, a equação da carga no indutor é dada por V sobre R vezes 1 menos E elevado a menos R sobre L, T. É isso aí, pessoal.